Torrós, Torrós, Drupados Baby meu bem, só hoje eu relembrei o passado Baby vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai, voltará a ser meu bem Baby vem, eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, 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 baby Até agora estou sozinho Baby vem, eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Forró, 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 For Vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 meu bem Vem, diz que vai, voltará a ser meu bem Baby, vem, eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, 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 lu Até agora estou sozinho Baby, vem, eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você 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 Vem 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 pra bem perto dos meus olhos Vem Vem Vivo o tristonho a te esperar Viver pra sempre junto a ti Pra nunca mais chorar Vem Traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Pra nunca mais chorar Vem Traz tua boca pros meus beijos Somente a ti eu quero amar Viver pra sempre junto a ti Pra nunca mais chorar Vem 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 pra bem perto dos meus olhos Vivo o tristonho a te esperar Viver pra sempre junto a ti Vem Pra nunca mais chorar Vem Vem Traz teus abraços pros meus braços Vem As tuas mãos quero beijar Vem 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 Pra nunca mais chorar Vem 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 Pra sempre junto a ti Vem 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 Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Olha todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser É meu bem Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Te peço uma chance pro meu coração Vem me tirar da solidão Eu preciso de você, amor Eu quero ter você aqui do meu lado Quero ser o seu namorado Quero ser a sua paixão Confesso que eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo para mim Você é a minha inspiração Vou te dar meu coração Pra você cuidar de mim Eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Te peço uma chance pro meu coração Vem me tirar da solidão Eu preciso de você, amor Eu quero ter você aqui do meu lado Quero ser o seu namorado Quero ser a sua paixão Confesso que eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo para mim Você é a minha inspiração Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Se você quiser eu dou, eu te dou meu coração Forró, 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 Andrumatos Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Novamente você me deixou, sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência mal trata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Forró! Forró! Centro Matos! Volum 3! Volum 3! Não faço mais nada na vida, somente penso em você É tanta vontade escondida, não tenho saída, preciso te ver Eu acho que não tem mais jeito, e nem dá mais pra evitar Me amarro em seu corpo e sou parado em teu jeito de amar Me amarro em seu corpo e sou parado em teu jeito de amar Meu coração se apaixonou numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou e fizemos amor gostosa sedução Meu coração se apaixonou numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou e fizemos amor gostosa sedução Não faço mais nada na vida, somente penso em você É tanta vontade escondida, não tenho saída, preciso te ver Eu acho que não tem mais jeito, e nem dá mais pra evitar Me amarro em seu corpo e sou parado em teu jeito de amar Me amarro em seu corpo e sou parado em teu jeito de amar Meu coração se apaixonou em teu jeito de amar Meu coração se apaixonou numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou e fizemos amor gostosa sedução Meu coração se apaixonou em teu jeito de amar Meu coração se apaixonou numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou e fizemos amor gostosa sedução Música Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Eu quero voltar, mas tenho receio dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido E agora estou sem o seu amor e estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar E para sempre eu vou viver sem ter ninguém para amar Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Eu quero voltar, mas tenho receio dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido E agora estou sem o seu amor e estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar E para sempre eu vou viver sem ter ninguém para amar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar E para sempre eu vou viver sem ter ninguém para amar E para sempre eu vou viver sem ter ninguém para amar Eu te espero todo o tempo que você fica longe E de longe eu te amo o tempo que eu te esperar Eu te espero mesmo sem saber por quem e até quando Até quando, até o dia da verdade chegar E quando o raio de sol se espalhar pelo meio da rua E eu te ver pela ponta da areia da praia ao chegar E num abraço e num beijo a saudade e a gente matando Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Ah, eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Eu te espero todo o tempo que você fica longe E de longe eu te amo o tempo que eu te esperar Eu te espero mesmo sem saber por quem e até quando Até quando, até o dia da verdade chegar E quando o raio de sol se espalhar pelo meio da rua E eu te ver pela ponta da areia da praia ao chegar E num abraço e num beijo a saudade e a gente matando Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Eu vou sentir pelo menos pra mim que valeu te esperar Porró, porró, Andro Matos Volume 3 Nessa distância meu amor Está me matando Estou morrendo pouco a pouco De saudade de você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Essa distância meu amor Está me matando Estou morrendo pouco a pouco Tenho saudade de você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Seja onde for, eu quero ter você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Música 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 Tô cansado de esperar Chega de indecisão Você me impediu um tempo Me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim Magoou meu coração Você não sabe o que sente Se é amor ou se é paixão Eu preciso de você Vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem Vem pros meus braços, amor Oh meu bem, vem Quero sentir seu calor Oh meu bem, vem Que eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem Deixe esse medo de amar Tô cansado de esperar Chega de indecisão Você me impediu um tempo Me deixou na solidão Oh meu bem, vem Que eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem Deixe esse medo de amar Eu preciso de você Vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem Vem pros meus braços, amor Oh meu bem, vem Quero sentir seu calor Oh meu bem, vem Que eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem Deixe esse medo de amar Oh meu bem, vem Vem pros meus braços, amor Oh meu bem, vem Quero sentir seu calor Oh meu bem, vem Que eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem Deixe esse medo de amar Forrós, Forrós e Turmados Volume 3 Volume 3 Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Tenho que ir Mesmo querendo Ficar contigo Mesmo sabendo E é ruim Ficar distante De quem na vida Se ama tanto Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Tenho que ir Tenho que ir Não chore não Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção No céu No céu todo azul Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Mil estrelas Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Oh, oh, candidato Oh, oh, candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino E caminhar sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era meu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém E roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Oh, oh, candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino E caminhar sem razão Oh, oh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor Está fazendo uma semana Já andei por todos Já andei por todos os lugares Que antigamente Eu ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora Sem me avisar Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor Onde tens andado Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Não me abandone agora Porque quem te adora É só eu, meu bem Aquele alguém não te ama Ele só te engana Gosta de outro alguém As lágrimas estão correndo, vou viver sofrendo se você partir Não me deixe assim à toa, pois outra pessoa não me faz feliz Não me deixe assim à toa, pois outra pessoa não me faz feliz Não me abandone amor, não me abandone não Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração Não me abandone amor, não me abandone não Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração Não me abandone agora, porque quem te adora é só eu, meu bem Aquele alguém não te ama, ele só te engana, gosta de outro alguém As lágrimas estão correndo, vou viver sofrendo se você partir Não me deixe assim à toa, pois outra pessoa não me faz feliz Não me deixe assim à toa, pois outra pessoa não me faz feliz Não me abandone amor, não me abandone não Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração Não me abandone amor, não me abandone não Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração Não me abandone amor, não me abandone não Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração Não me abandone amor, não me abandone não Se você partir, não vou resistir, vai parar meu coração Forrós! Centro Matos! Volume 3! Me dá carinho, quero só você Vem pro meu prazer Te quero inteiro, tão fozeiro, acanhado Vem pro meu prazer, eu quero só você Me dá um beijo, só um beijo, quero só você Me dá um beijo, só um beijo, quero só você Me dá um beijo, dá um beijo que é só você Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, 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 ui Me dá um beijo, ai, ui, 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 ui Me dá um beijo que é só você Tomei a louca, alucinada Pelo Deus de amigo Teu jeito manhoso Tão forrozeiro Acanhado Vem pro meu prazer Que eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo que é só você Me dá um beijo, dá um beijo que é só você Me dá um beijo, dá um beijo que é só você Me dá um beijo, dá um beijo que é só você Tomei a louca, alucinada Pelo teu chamego Deu jeito manhoso Tão forrozeiro, acanhado Vem pro meu prazer Que eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, quero só você Me dá, me dá, me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Oh, me dá um beijo, ai, ui, 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 me dá um beijo que é só você Me dá, me dá, me dá um beijo, ai, ui, 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 me dá um beijo, ai, ui, 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 ui Oh, me dá um beijo, ai, ui, 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 me dá um beijo que é só você E agora, relembrando o sucesso do nosso segundo CD, Vem Me Amar! Quando você me deixou, não pude acreditar, o meu coração disparou Você só me fez chorar, hum, de dor, no coração Agora estou na solidão, pedindo pra você voltar Perdido na escuridão, sozinho a te procurar Oh, meu amor, vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Oh meu amor Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resto uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resto uma esperança Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resto uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resto uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Amém. 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 Ela me contou Seu passado de aventuras Pra onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Do seu pão em sua casa Foi que eu pensei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Vai pra tudo Também não pariu Mas não por dentro Pra tudo Até só A gente tá longe do que a Itaca Aí é um cantor, querida Aí é um cantor, querida Aí é longe do que a Itaca Aí é longe do que a Itaca Aí tá tudo legal Tá longe do que a Itaca Aí é longe do que a Itaca Tá longe do que a Itaca Tá longe do que a Itaca O VENO TÁ DIGADA O VENO TÁ DIGADA O VENO TÁ DIGADA O VENO TÁ DIGADA